Fala galera, aqui é o Sonic Clássico e hoje estamos com um vídeo de a era clássica Nós vamos começar aqui com um vídeo de Sonic 1 Bugou, então nós vamos tentar de novo Vocês vão ver qual aplicativo eu uso, qual emulador Esse daí, tá aparecendo na tela Só vem aqui e vem download e pronto Aqui já vai estar começando Eu vou passar só a primeira fase O primeiro ato eu vou passar Porque eu não preciso de fazer tantas dúvidas Porque o celular pode ficar travando Então não precisa ficar mexendo tanto, sabe Mas bora fazer o seguinte Nós vamos pegar aqui Meu Deus, eu to nem dando Meu Deus Meus anéis Meus anéis Nós vamos começar aqui Pegando meus anéis O jogo tá muito bugado Tá muito bugado Precisa muito bugar Precisa muito bugar, né gente Bugar muito Eu percebi que se eu não Gravando, pelos momentos para de bugar Então eu vou ficar pausando pra melhorar a gameplay Mas eu pauso só pra passar pro próximo jogo Vou pegar aqui os anéis Iba Peguei Eita Eita Tá Vamos continuar Vamos continuar De boas Sem preocupação Vamos começar Já vamos começar pegando os anéis Derrotando todos os badniks Eita E virei um speedrunner Aqui Eita Oi Eita Oi Vou Eita Bugou Tá bugando muito, galera Pronto Eu pulei aqui pra Pegar esse merado do caos Agora Vamos passar para o próximo jogo O próximo jogo será Sonic 2 Um dos meus jogos favoritos De Sonic Não deu pra jogar aqui Então A gente já vai passar pro Sonic 3 Tá aqui na tela Agora A gente vai fazer só uma gameplayzinha Aqui Por causa da minha memória Aqui do meu celular Aqui ó Sonic Que é o Tails E o Knuckles E aqui Eu sempre faço isso pra organizar tudo Nós vamos já começar Vamos começar Aqui o Knuckles Derrubou Nós vamos continuar Usando Spin Dash Mas vamos sair correndo Eu tentar fazer rápido Por causa da minha memória Vou ficar em 5 minutos e 10 segundos Então 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 nós vamos fazer rápido Vamos continuar Bora continuar Vamos continuar Bem aqui Uma tinta de speedrun Sonic quase né Até que tem vezes que eu tô mudando Tipo agora né Tá Vamos continuar Essa parte é easy Vamos passar Aqui do boss Mas gente Enquanto eu fico falando aqui O vídeo já vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like E nós vamos terminar O vídeo Depois de alguns segundos aí Mas vai continuar vindo por aí Até chegar Até chegar a 5 minutos Mas o vídeo não tá acabando Foi enganação minha Aqui na edit Bora continuar A gente vai passar só a zona aqui O Tails me ajudou Obrigado Tails De nada Sonic Vamos começar Aí já terminou na fase A gente vai terminar com o boss aqui Mas o vídeo já tá acabando gente Por isso que eu falei que tava acabando Eu pulei aqui pro boss Porque eu pudei que seja gravado Porque eu tenho memória E eu e o Tails aqui Nós vamos batalhar Ah Sonic Aqui Nós começamos aqui de boas E pronto O vídeo tá ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E fui Pulei